E aí galera beleza? Sou o Tom Santana, estou de volta aqui com The Last of Us, se você já é inscrito aí deixa aquele like aí para ajudar na divulgação, se ainda não é inscrito, inscreva-se, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vou seguir aqui na próxima caixinha, parece que tem alguém ali, nosso amigo já encontrou. Algo atingido! Um vagabundo a menos! Cadê o outro infeliz? Começamos bem aqui. Pegar logo a caixinha né, antes que chegue alguém. Fui pego ali na faca. Eu cuido disso. Tchau. 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 Fica perto ali do amigo ali, que ele tá sozinho. Fica perto ali do amigo ali do amigo. Tchau. Fica perto ali do amigo. É que tem alguém aqui. Peguei outro aqui na maciota. Tá ali, infeliz. Peguei o outro. Essa aqui não deu, galera. Mas tá bom. Primeira morte aí, consegui levar quatro. Não esquece de deixar aquele like aí não, galera. Quem não foi inscrito, inscreva-se no canal. Eu cuido disso. Não esquece de deixar aquele like. 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 Vou pegar o like. Ah, ganhei assistência. Tá bom. caramba Isso aqui é pra comprar o colete. Não. Tá acabando já. Não vão aguentar muito tempo. O cara tá morrendo lá em cima já. Como o Head. O cara roubou, depois salvou. Toma o Head. É isso aí galera. Se você gostou, o que eu não gostei. Se não é inscrito, inscreva-se. E eu volto com mais vídeos aí galera. Valeu.